Ah, tá ligado? Muita marola, progresso, dinheiro no bolso Só risada, só risada Mas tem algumas fitas que atrapalham meus pensamentos Tem uma menina que mexe no coração Aê, DJ vilão Fazer o que pra ocupar? Original, tá? Mas pra falar a verdade Tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Mano, eu crio coisa na própria cabeça Amargo a relação De tanto falar, vou virar, me fez Sair de casa só com a roupa do copo Pode ficar em paz que jamais eu te dou o troco Autocontrole, motivação, isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado e fiquei um nojo Eu e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Pode chorar, implorar, fogo as magas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Não vai não Não vai não Eu e trezento das novas jogadas O três, dois, cinco, vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento das novas jogadas O três, dois, cinco, vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada A nossa história é tão boa que teve vários finais Aliás, não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem Eu que não vou ser o cem por cento Pra cinquenta de ninguém Num auge de me ser desbens Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink, nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei alguém mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço pra não transar na minha piscina Desce os desejos fluindo na flor da pele E os meus olhos me faz dar volta por cima Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Mas só sete dias tem mais vinte piranhas Oito jet rodeado em volta da minha lancha Sabe é roncaria, cês não acompanham Troca um papo, calma, a vida é dinheiro, te chama Chama pra onde nóis contra Ele é belo e garota, nóis é rei em Angra Sabe que hoje o papai que banca Se aprende com o magnato, salve a liderança E agora eu tô seguindo minha vida Feliz eu tô, não é mais sofrido Eu vou que vou, na adrenalina Acelera o rumor A mil trezentas grita A chapa esquenta, o estribo rala As piranhas chama do nada Na madrugada eu tô na onda Na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez Eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você, mas é tudo mentira Juro que tentei te amar, mas eu fui infiel E a tentação desse mundão fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada Que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada Mas cê volta Me vê roncando muito longe Só te trazer o voto Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tem tanta gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo curta do lado do ombro Meu bonde é liso e te come só Cê sabe né Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Não vai não Não vai não Yeah Eu e trezentas das novas jogadas O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogadas O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Ae, B funk sono Ativou o modo chucro Ae, DJ Vila Original Original, tá?